Salve galera do Câmera Velha, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo. Antes de mais nada, queria pedir a compreensão de vocês porque eu estou me recuperando de uma gripe muito forte. Então eu tô com a voz zoada, meu rosto tá destruído. Mas vocês não vão ficar sem vídeo não, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre esse filtro ND variável que a KNF mandou pra mim. Queria já de antemão agradecer a KNF, essa empresa que ultimamente vem incentivando aí os produtores de conteúdo de fotografia aqui no YouTube, entrando em contato, oferecendo os produtos pra que sejam testados, pra que sejam usados. E a gente pode produzir conteúdo mostrando o material deles. Vários produtores de conteúdo aqui do YouTube que tem canal de fotografia já estão usando esses equipamentos da KNF, o Bagnola, o Vernalha. O Vernalha fez inclusive um review muito bom de outros filtros graduados, vou deixar o link aqui na descrição. Então parabéns pra KNF Concept que vem incentivando aí os produtores de conteúdo. enviando esse material pra que a gente possa usar. Na descrição desse vídeo tem o link pro site da KNF. Dá uma entrada lá, ele tem uma série de produtos muito legais. Tem filtro, tem tripé, tem um monte de coisa bacana. Espero poder continuar fazendo essa parceria com essa empresa aí que pelo visto, pelas primeiras impressões que eu tive desse filtro, desse material, é uma empresa que veio pra se consolidar mesmo no mercado. Não é querer fazer jabá nem nada, mas realmente, quando a gente compra filtros pela internet, mercado livre, assim, dependendo do que a gente compra, até mesmo a maneira com que ele vem embalado, a gente vê que é uma coisa de bem baixa qualidade. E com esses filtros aqui não. Então eu vou fazer o unboxing, o review desse filtro, vou mostrar fotos que eu fiz com ele. Apesar do Câmera Velha ser um canal dedicado, na maioria das vezes, para fotografia analógica, eu vou mostrar alguns resultados dele também com fotografia digital, tá? Então vamos lá, fazendo o unboxing dele, já comentei sobre isso, né? Ele vem muito bem embalado numa embalagem de papelão que vem imantada aqui, uma fechadura muito legal, né? Chegando aqui, ele vem dentro dessa outra embalagem, tem um manualzinho de instruções aqui. E aí mostrando aqui essa outra embalagem que vem também dentro de um plastiquinho aqui, mais maciozinho, aqui tá o filtro. Vamos abrir ele aqui e eu vou mostrar para vocês. Bom, o que é um filtro de densidade neutra e para que ele serve? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre filtros de densidade neutra, porém eles não eram variável. Esse daqui tem uma diferença. Ele varia a densidade dele. Basicamente, os filtros ND, né? Densidade neutra, eles bloqueiam a entrada de luz. Quais situações que eu uso esse filtro? Por exemplo, quando eu quero fazer longas exposições em um dia muito claro, porque por mais que eu baixe meu ISO, por mais que eu feche o meu diafragma, o fato de eu ter que fazer longas exposições de um, dois, três, às vezes dez segundos, vai fazer com que a minha foto fique super exposta. Então, nessas situações, eu coloco um filtro de densidade neutra bloqueando parte dessa luz, fazendo com que eu consiga chegar numa exposição adequada. Bom, como eu disse, eu já fiz vídeos falando sobre filtros de densidade neutra e esse daqui é uma densidade variável. Se você olhar aqui, esse filtro tem uma certa transparência, tá? E aí, conforme eu vou fechando ele aqui, porque ele tem duas partes, né? E que giram, são sobrepostas e elas giram. Conforme eu vou fechando, essa densidade vai aumentando, olha lá, tá vendo? E esse filtro vai escurecendo, ou seja, ele vai tirando EVs, ele vai tirando a luz que está entrando. Nesse caso aqui, esse é um filtro ND variável de densidade até 32. Eu me confundi um pouco na hora de escolher esse filtro, porque até onde eu sei, a nomenclatura desses filtros eram de acordo com EVs. Então, se caso você tem, por exemplo, um filtro ND4, quer dizer que ele tira 4 pontos de luz, 4 EVs ou 4 f-stops. Quando a gente fala em EVs, f-stops, para quem nunca viu o vídeo nosso que a gente tem no canal falando sobre tudo isso, falando sobre fotometria, por exemplo, a cada ponto de luz que eu retiro, eu corto essa luz pela metade. Então, se eu tenho um filtro de ND4, eu tiro 2x, 4x, 8x, 16x a luz. Nessa nomenclatura, quando eu entrei no site e vi um ND32, eu falei, nossa, é um filtro ultra denso, né? Porque 32 pontos de luz, nossa, equivalem aí a uma perda enorme. Quando, na verdade, ele é um filtro de densidade neutra, ND5, porque ele tira 5 pontos de luz. Quando eu falo 5 pontos de luz, 5 f-stops ou 5 EVs, eu tô falando de 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Então, eu acho que eu me confundi um pouco na hora de escolher o filtro, mas não teve problema nenhum. Fiz várias fotos com ele, sempre explorando essa longa exposição aí. Eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz aqui em viagens, principalmente em praia, né? Cachoeira dá pra fazer boas fotos, sempre de dia, né? Nesses locais onde a gente faz aventuras e tal, tem corrente d'água, rios, riachos, mar, cachoeira, enfim, fica bastante interessante usar esse filtro pra fotografar longas exposições de dia. Mas essas fotos de cachoeira, rio, mar, tem mais uma conotação artística, né? Fotografia de paisagem e tal. Agora, qual que é a aplicabilidade profissional que eu posso dar pra esse filtro? Coincidentemente, na semana que chegou esse filtro, apareceu um trabalho pra mim que eu falei, poxa, o filtro vai dar certinho pra o que eu quero fazer. Por exemplo, fotografia de arquitetura. Eu tive que fotografar algumas fachadas num shopping center aqui da minha cidade. Sempre fotografar em shopping é complicado, porque essas fotos eu precisava fazer de dia pra pegar a iluminação do shopping que entra pelas clarabóias, enfim, e também a toda a fachada dessas lojas, né? E aí você não pode pedir pro pessoal parar de passar, tem que fazer foto de dia, no meio de semana, então é um caos, né? Pra pessoas não aparecer nessas fotos. Eu não posso chegar lá e falar, barra aqui o segurança, ninguém passa aqui na frente dessa loja. Então, o que eu faço? Com uma câmera no tripé, eu uso esses filtros na densidade máxima em longas exposições e as pessoas que estão circulando nessa área, elas praticamente não aparecem, a não ser que elas fiquem paradas, né? Vou mostrar aqui um exemplo bem claro disso. Nessa foto que vocês estão vendo aí, nessa primeira foto, eu fiz com velocidades mais rápidas. Pode ver que tá cheio de gente aparecendo aí. Já nessa segunda foto, quando eu coloquei uma longa exposição com diafragmas mais fechados e ainda assim com o filtro ND, também na maior densidade, essas pessoas que estão em movimento, elas não aparecem na foto. Outra aplicabilidade profissional desse filtro aqui, por exemplo, na fotografia de arquitetura, que eu faço bastante, quando a gente vai fotografar uma piscina, por exemplo, a gente sabe que pra tirar aquele reflexo do sol, de outras luzes da piscina, a gente pode usar um filtro polarizador. Porém, se essa água tá em movimento, por exemplo, o motor da piscina tá ligado, alguma coisa assim, ou se tá ventando e você quer mostrar o fundo da piscina, o polarizador só não vai ajudar. Então, eu também coloco além do polarizador, ou até mesmo sem o polarizador, eu posso utilizar esse filtro aqui pra deixar esse movimento numa longa exposição, mostrar mais o fundo da piscina, né? A gente sabe que fotografia de piscina, a gente tem que mostrar toda aquela translucidez dela, então a gente tem que enxergar o fundo. Então, essa é uma aplicabilidade profissional que eu posso dar pra esse filtro. Então, esse filtro não serve só pra você fazer fotos de cachoeirinha, fotos de movimento, fotos de rastro de carros e aquele monte de coisa que a gente já tá acostumado. Ele ajuda bastante nisso, mas ele também pode ser usado num trabalho profissional como esse, por exemplo. Então, eu achei uma excelente peça a qualidade e o material dessa marca. Espero continuar recebendo esse material pra fazer vídeo pra vocês aqui. Tô realmente bastante impressionado com a qualidade, né? A gente sabe que toda vez que a gente coloca algum filtro na frente da nossa objetiva sempre perde um pouquinho de qualidade. Nesse caso aqui eu notei que essa perda foi mínima, praticamente imperceptível, coisa que um cliente ou qualquer outra pessoa dificilmente vai perceber olhando a foto. Então tá aí, muito obrigado KNF Concept por apoiar nós produtores de conteúdo aqui de fotografia do YouTube. Mais uma vez lembrando, vou deixar o link dessa empresa aqui na descrição do vídeo e queria pedir pra vocês também se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o joinha. Só mais uma coisa pessoal, não se esqueça de seguir a gente lá pelo Instagram porque tem muita coisa que eu coloco lá que eu não coloco aqui no canal. Por exemplo, eu não sou comerciante de filme nem de câmera nem nada, mas sempre aparece coisas aqui pra mim que eu prefiro vender ou compartilhar, enfim. Então, por lá é onde eu coloco essas coisas à venda de vez em quando. Muita gente me pede pra comprar filme, pra comprar câmera, enfim, eu não tenho sempre, mas sempre que eu tenho eu coloco por lá. O que eu tenho alguns ainda é o Cinex, mas semana retrasada mesmo eu vendi um lote de 60 filmes coloridos vencidos que não durou duas horas. Depois, nessa semana agora eu vendi mais uns 40 rolos de filme preto e branco ISO 400 e então, pra você não perder isso, segue a gente lá pelo Instagram também. Beleza? Então era isso, obrigado, deixa o like, se inscreve, até semana que vem, é nóis! Tchau!